A pré-venda da Megalata 2021, do deck dos Deuses Egípcios e da coleção Dawn of Majeste já está disponível na Domínio. Aproveite o cupom PROMOZUBA2 para ter 10% de desconto. Promoção válida até 31 de junho. Então não perde tempo, acesse o link na descrição e saiba mais. O duelo entre Jukyu e Kuroda continua. A fase de batalha termina e o campo de Dark Kuroda está vazio. Strong Jukyu entra na sua fase principal 2. Ele usa dois de seus monstros para invocar o Cavaleiro Dragonidade Romulus. Ele ativa o primeiro efeito de Romulus para adicionar uma magia ou armadilha Dragonidade à sua mão. Em seguida ele coloca uma carta virada para baixo e utiliza o Romulus com o BB Rock do Vale Nebuloso para fazer a invocação link do Simorgue Pássaro da Soberania. E na fase final o efeito do seu Simorgue é ativado e invoca por especial a Ave Máxima do Vale Nebuloso em uma seta link para a qual seu Simorgue aponta. Esse é o campo final de Strong, Cavaleiro Dragonidade, Ascalon, Simorgue e Ave Máxima. Ele chama isso de um novo estilo Strong, o Deus do Vento. Kuroda se empolga com o desafio em sua frente. Shoma lembra que Ave Máxima foi uma das cartas que ele usou no primeiro duelo deles. A Senhorita Dez explica que Strong queria montar um deck parecido com o deck que ele usou naquele dia em que eles se conheceram. Shoma entende as escolhas do seu amigo e fica feliz por isso. E assim Strong termina seu turno. É a vez de Dark Kuroda. Ele ficou um pouco impressionado com o campo de Jukyu, mas ele conhece bem o deck do seu aparente e a carta virada para baixo deve ser a que ele buscou com o Romulus. Kuroda não quer deixar Ascalon no campo no próximo turno, pois ele tem que evitar o seu efeito de banimento. Mas se ele for destruído poderá invocar outro Dragonidade do extra deck. E ainda tem o Simorgue que pode usar seu efeito para invocar monstros por especial e impedem deles serem destruídos. Porém, o mais problemático no momento é a ave máxima, que pode negar qualquer efeito e destruir a carta. Talvez a mão de Kuroda não seja suficiente para quebrar esse campo. Ele então começa a sentir algo, um poder, que não é a força das trevas. Sua mão está brilhando, é o poder de Tsukiko. Essas são as orações da sua querida irmã. Jukyu comenta que a mão dele não está brilhando, ele podia jogar logo. Kuroda se prepara e faz a compra brilhante dos irmãos, e é um monstro do Atributo Luz. Esse deck responde o sentimento dos irmãos. Ele bane o Super Estelar Seifert do cemitério e ativa seu efeito para devolver o Dragão Espiral Galáctica do cemitério à sua mão. Em seguida, ele ativa o efeito do Caos Espacial, enviando o Dragão da Espiral para o cemitério e adicionando o monstro do Atributo Luz para sua mão. Em seguida, ele bane dois monstros do seu cemitério e começa seu Cântico de Invocação. Céu e Terra, eu sacrifico almas da luz e das trevas para dar lugar às forças do caos. Vem a guerreiro lendário e poderoso, o Soldado do Lustro Negro, enviado do princípio. Esse foi o monstro que ele buscou com sua Caos Espacial. Agora vai ser olho por olho. Ele usa o efeito do Soldado do Lustro Negro para banir o Ascalon. Se ele for banido, seu segundo efeito não vai ser ativado. Assim, Jukyu decide usar o efeito da Ave Máxima, devolvendo-a para a mão para negar o efeito do Soldado e destruí-lo. Tudo o que Kuroda queria, pois é agora que vai começar o verdadeiro caos. Depois de fazer sua jogada, Kuroda agora controla o Chaos Graffer, o Dragão das Três Explosões, invocado usando a IP Masquerena como matéria, o que significa que ele não pode ser destruído pelos efeitos de cards do oponente. Ele também tem o Governante do Caos e o Dragão da Espiral Galáctica. Deve-se notar que ele tem 4 mil pontos de vida devido ao uso do efeito do Destrudo, o Fri-Som do Dragão Perdido. Continuando seu jogado, ele sobrepõe o Governante do Caos e o Dragão da Espiral para invocar, por invocação Exide, Lágrima, a Rainha Rica. Kuroda ativa o efeito de Lágrima, desassociando o Dragão Espiral. A Ger percebe que essa é a resposta para o Ascalon. E assim, Lágrima permite escolher um monstro no campo e oferecer como tributo. Ascalon é oferecido como tributo e, em seguida, a Lágrima ganha 200 de ataque. Kuroda então bane o Rei Supremo Dragão Urmo Escuro, o Dragão Negro Colar Serpente e o Dragão Branco da Wyvern Explosão do seu cemitério. E assim, ele começa mais um cântico de invocação. Oh, raiz da luz e da escuridão, liberte o caos que vai acabar com a maldição desse mundo. Apareça, Dragão do Caos Levianeiro. Como ele usou monstros do atributo Luz e Trevas, o efeito do Levianeiro permite que ele destrua até duas cartas no campo. Ele destrói o Simorgue e a carta virada para baixo, que era Furacão Dragunidade. Kuroda fica feliz por tê-la destruído antes que ela cumprisse os requisitos de ativação. Saikotendo comenta, no entanto, que o Levianeiro não pode atacar no turno em que ele ativa esse efeito. Mas Kuroda ainda tem três monstros. Ele ataca primeiro com a Lágrima, em seguida ataca com o Dragão das Três Explosões e, por fim, com o Chaos Graffer, deixando Strong com 500 pontos de vida. Kuroda coloca uma carta virada para baixo e termina seu turno. Os pontos de ataque de Lágrima voltam ao normal. Kuroda usou tudo o que tinha para acabar com o campo de Jukyu e ainda conseguiu deixá-lo com 500 pontos de vida. O que ele poderá fazer? É a vez de Strong Jukyu. Ele pensa como sair dessa. O Dragão das Três Explosões está protegido pelo efeito da Mascherena. Ele ainda tem o Necro Gardener no cemitério que vai negar os seus ataques. E ainda está com o Dragão da Espiral Galáctica, que poderá ser invocado por Invocação Especial. Strong não quer que Kuroda vença no próximo turno. Mas como ele vai vencer o mais forte dos Quatro Reis e, em meio aos seus pensamentos, uma voz grita. É Shoma Yussa. Dizendo para seu amigo se animar, esse turno vai decidir o duelo. Ele lembra das palavras que disse antes para Shoma. O que importa é aproveitar o duelo e essas palavras também servem para ele. Ele então volta a Si e esse turno vai decidir o vencedor. Ele quer vencer, mas caso ele pirca, ele vai pagar um lanche para Shoma. Shoma fica confuso no início, mas diz que nesse caso ele vai pedir Omurice. Des diz que mais importante que o lanche é conseguir as cartas metalizadas. Jukyu, mais calmo e determinado, faz a sua Strong Draw e compra a Brilho da Dragonidade. Após fazer sua jogada, ele faz um campo com Dragonidade Cozy, Cavaleiro Dragonidade Baixa, equipado com o Cavaleiro Dragonidade Escalon, o Cavaleiro Dragonidade Gaiderg, e um segundo Cavaleiro da Dragonidade Romulus. Além da magia de campo, Ravina do Dragão. Jukyu ativa o Brilho da Dragonidade adicionando Dragonidade Arma Grande do seu deck à sua mão. Ele então bane o Brilho do seu cemitério para ativar o seu segundo efeito, invocar por especial o Ascalon da sua zona de magias e armadilha em posição de defesa. Jukyu ativa o efeito do Ascalon, dizendo que existem muitos recursos para seu Ascalon no seu cemitério. E banindo um Romulus do seu cemitério, ele tenta banir o Dragão das Três Explosões, mas Kuroda diz para ele não ficar tão certo disso. Assim, ele ativa a sua impermanência infinita, negando os efeitos de Ascalon nesse turno. Parece que as chances de Strong vencer esse duelo é de 0%. Agora, é sua vez. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.